Bom dia! Hoje estou iniciando este vídeo com este dia maravilhoso, onde eu quero aqui deixar registrado porque ele é um dia muito especial para mim, Deus está me presenteando, então eu quero compartilhar tudinho com vocês e deixar registrado, então nada melhor do que iniciar este dia especial para mim registrando este dia maravilhoso, Deus é muito bom!